Aqui um Volkswagen Fusca 1966, num estado realmente incrível, carro com parte da pintura original de fábrica e pasmem, com os pneus da época ainda, os do dia 560 15. Carro incrivelmente original, rodas fechadas e ficou com capas durante toda a sua vida. Repara que aqui tá solto, ó, é pra mostrar mesmo, ó, tá com pijaminha original. Os tapetes, ó, abaixo desse bocão tem o original Volkswagen e assoalho nunca trocado. Até a forração do assoalho ainda é de fábrica. Então é difícil encontrar um carro virgem dessa maneira à venda, porque quem tem não vende, né? Ele marca 94 mil quilômetros no painel, o rádio aqui intacto, forrações todas de fábrica. E o mais interessante, ele é um 1200 ainda 6 volts. Com regulador de tensão Bosch, distribuição também Bosch, numeração do motor legível e carro à venda na Gustavo Brasil. Este em São Paulo, tá? 319-8836-9733. Mesmo em São Paulo, eu despacho pra qualquer lugar do Brasil e do mundo. Interessado, é só me chamar. Vidros originais. Possui detalhes? Sim, possui. Raladinhos do tempo. Desgastes, né? Mas íntegro. Carro que não tem indício de restauração e nem de acidentes. E este com documentação em dia e placa preta final 1966. Gostou? Então me chamo aqui. Um abraço.